presta atenção nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você pode garantir teu domínio grátis na internet, ficar com um site profissional e até conseguir mais clientes por conta disso, além de falar vou te mostrar na tela do meu PC o passo a passo e você vai ver que qualquer um pode ter um domínio, até mesmo criar um site em poucos minutinhos, vem comigo que a gente vai desvendar tudo isso hoje, vamos lá Fala galera Trunks, Peter aqui, todos os sites do mundo têm um domínio, todos os sites do mundo têm um domínio, porque é como se fosse o teu CPF, sabe, a forma como você encontrado, www.inerd.com.br, é um domínio, é o nome do teu site, porque o teu nome várias pessoas podem ter igual, mas o teu CPF é só seu, mesma coisa que o domínio, domínio é só o teu, se alguém quiser usar um site com domínio em nerd.com.br, não vai conseguir, porque é a minha marca, eu comprei o domínio e só eu tenho direito de uso desse domínio, desse nome, se você digitar em nerd.com.br, você vai cair no meu site, por isso que é importante, ele te registra na internet e faz seus clientes consumidores saberem que aquele site é seu, bora falar sobre isso que eu curto demais falar sobre site, porque eu vim do site né, e metralha esse like porque é muito importante ter o like e tua inscrição, se você gosta de vídeos onde eu dou dicas pra você ganhar dinheiro na internet, é aqui o site, então realmente eu mereço sua inscrição e você também, porque um vídeo ou outro nesse canal pode não funcionar pra você, mas se tiver um vídeo nesse canal que funcione pra você vai fazer totalmente a diferença na tua vida, é o momento que você começa a mudar de vida, ganhar dinheiro na internet, por isso que a tua inscrição é super necessária, vamos lá. Bom, é o que eu falei né galera, é eu sou um cara que eu vim do site, a minha formação é site, se você me perguntar, Pedro, você tá mais tempo no YouTube ou no site? No site, o YouTube tá lá chegando, porque eu comecei o YouTube em 2014? É, bom, comecei antes, comecei com o TV Cifra né, então comecei em 2009, também tem bastante tempo né, também tem bastante tempo, é, não, o YouTube tá mais, o YouTube tá mais, só que eu me engajei mesmo com o iNerd, foi 2014 né, aí realmente eu tô no site há mais tempo, só que eu continuei com o site, então o site ainda tem mais tempo, eu tô até hoje trabalhando com o site, e foi o que me fez, tudo o que eu tenho hoje realmente veio lá dos sites que eu construí, cifras.com.br, letras.com.br e cortes, tem muitos sites que vocês já passaram por aí que são meus né, e nada melhor do que se registrar na internet com o teu próprio nome porra, é fazer isso de graça, concorda? De forma que você não pague nada, porque sempre que eu fiz, eu tive que pagar, hoje em dia não é assim né, por isso que hoje eu vou te mostrar uma forma grátis pra você conseguir o teu domínio, e vou dizer Peter mas eu não tenho ideia pra site, eu não quero ter site, não presta atenção, você tem um canal no YouTube, você tem um perfil no Instagram, então você tem que ter site, mas vou postar o que? ela não posta nada, mas faz o teu site, nem que você seja pra usar ele de redirecionador, alguém digita por exemplo emnet.com.br, não vê nada, mas ao mesmo tempo direciona direto pro meu canal no YouTube, então eu poderia dizer o meu canal é emnet.com.br, olha que bacana, você pode ter um domínio pra redirecionar pra alguma coisa que você tenha, um perfil no Instagram, um perfil no TikTok, no Twitter, no YouTube, entende? e é como eu falei pra vocês, domínio é como se fosse o teu CPF na internet, e pra poder usar você tem que verificar se existe algum domínio registrado ou não né, porque se tivesse você não vai poder usar ele, imagina se agora você tentar registrar o domínio em emnet.com.br, vai dizer não, já tem alguém usando ele, você não vai poder, é que nem login, é que nem você cantar o login, o nickname, já tem alguém usando e você não pode usar por isso antes de mais nada, os grandes projetos já garantem os domínios pra quem não haja interferência externa, sabe, de alguém estranho comprar um domínio de um grande projeto e pedir milhares de reais, às vezes até milhões, ok, pra que? Pra liberar o domínio acontece demais isso, só pra vocês terem noção, o domínio business.com, business.com foi vendido, segura, por 345 milhões de dólares cara, é surreal, o cara foi lá atrás, há muito tempo atrás, por registrar esse domínio pra mim, business.com pagou o que? 15 dólares na época pra registrar o domínio 30 dólares, seja, se foi no antigo nick que tinha, 30 dólares, beleza, hoje vendeu por 345 milhões de dólares e tem muito disso na internet, principalmente antigamente como alguns visionários compravam esses domínios como o caso do business.com que foi em 1999, tem site inclusive que você pode ver domínios que já foram comprados pra vender, como seedow.com, entende? Você pode chegar lá e procurar domínios que estão pra venda ó, vem aqui na minha tela, eu tô aqui no site da Rocha pra gente poder ver se alguns domínios estão disponíveis eu quero só lembrar uma coisa que aconteceu comigo logo no início da minha trajetória eu sei que muitos de vocês vão falar, Petit, você tá exagerando, mas é verdade, eu juro, eu juro uma vez eu fui, eu tava tentando registrar domínio, vários domínios, e olha, eu tô falando disso do ano 2000 talvez, 2000, 2001, eu tava tentando registrar domínio, já tá registrado, já tá registrado, já tá registrado eu falei, chega, fiz assim um teclado, já tá registrado, isso no ano 2000, eu digitei, mas foi aquela coisa de sempre né, o Q, W, E, R, T, junto com P, O, I, U, aquela sequência que a gente faz assim, tudo junto e já tava registrado então é difícil você encontrar nomes grátis, nomes disponíveis né, por exemplo, vamos tentar aqui ó, aqui ó meu domínio, vamos procurar meu domínio, o domínio já está em uso, meu domínio.com já está em uso meu domínio.io, esse aqui tá 197 por ano, olha isso, meu domínio.pro, meu domínio.live, meu domínio.shop tem alguns disponíveis aqui, vamos colocar aqui ó, nerdgeek.com.br nerdgeek.com.br já está em uso, é difícil a gente encontrar nomes disponíveis né eu sou um nerd.com.br, será? Ó, tá disponível, isso tá disponível bom, enfim, é assim que a gente consegue saber se o domínio tá disponível ou não inclusive vou deixar o link aqui, é o primeiro link pra você já testar pra ver se o seu domínio tá disponível agora, vale a pena você fazer esse teste agora lembrando que ó, que o domínio é esse aqui ó, eu sou um nerd isso aqui ó, do lado, .com.br é mais extensão você pode inclusive conseguir o .com só, sabe? Ó, só o .com tem outras extensões também pra você testar pra ver se tá disponível lembrando, o domínio é o conjunto inteiro só que vale tudo né, vale o nome e vale a extensão, beleza? então assim, é tranquilo sobre o domínio, concorda? você só tem que se atentar em usar um bom domínio pros seus clientes na internet te achem com facilidade, imagina você colocar um domínio XYZ2447, é tipo uma senha, não dá por exemplo, meu canal é iNerd, o nome é fácil de escrever e de lembrar não é? iNerd, ficou fácil né pô, eu lembro direitinho escolhendo, galera você deve me perguntar, por que você escolheu iNerd? Peter, quer saber a história? vou contar pra vocês, o senhor não conta pra ninguém eu tava assim, eu queria criar um site de nerd, ok? aí eu tava no registro.br que é onde você escolhe os domínios também, tipo esse aqui né, só que no registro.br e lá tem uma coisa chamada processo de liberação processo de liberação é onde vão parar os domínios que as pessoas deixaram de pagar então cai lá dentro, então você deixou de pagar, então tem bons nomes ali dentro inclusive pra você pegar, só que eles vão liberando de tantos em tantos meses ali um monte de nome que tem ali pra você concorrer a conseguir é quase como um leilão, mas não é de dinheiro, entende? também não é quem chegar primeiro, os caras liberaram, você tem 15 dias pra pegar aquele domínio liberaram lá, aí opa esse domínio aqui tá no processo de liberação? vou me cadastrar nesse domínio, beleza, ele é seu só que se alguém nesse meio tempo também se candidatar a esse domínio, os dois perdem sim, é loucura, então eu vi lá, eu procurei a palavra nerd né, e fui dando ctrl f no browser então nerd, aí fui navegando, nerd, 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 vários domínios com nerd né nerd mundo, nerd planet, planet, nerd, vários nomes, aí vi lá, ei nerd, porra, ei nerd é bom hein curti esse nome, é como se eu estivesse falando, ei nerd você aí, eu curti, peguei o domínio pra mim ninguém se candidatou, fiquei com o domínio pra mim, o resto é história né, mas imagina por exemplo que eu registro o domínio em nerd, só que o contrário, nerd, ei, sabe? ao contrário, já fica muito mais difícil de achar, e nem parece que eu sou o dono então você tem que pensar no teu nome fácil de encontrar porque assim, eu poderia botar o meu domínio nerd, ei, só que seria mais difícil de encontrar, entende? você realmente tem que pensar nisso como um login de facilidade para as pessoas encontrarem você por isso você tem que se atentar ao nome da tua marca e como você vai registrar esse nome e outra coisa que é bastante importante também é terminação do seu domínio os consumidores eles confiam muito mais nos domínios terminados por .com e .com.br do que qualquer outro tá vendo aqui ó, tem vários outros aqui ó, .pro, .live, .online, .shop, .org então a percepção de todo mundo é que domínios terminados por .com e .com.br com essas duas extensões trazem muito mais segurança, entende? por isso as outras terminações também costumam ser mais baratas exatamente por isso, tem algumas que são inclusive mais caras né eu tenho domínios assim que são ótimos, eu tenho domínio tabs.tv, que eu acho incrível né, tabs.tv já tentaram até me comprar uma empresa farmacêutica, porque quando eu registrei tabs, é tabs de tablaturas né, de guitarra mas serve para tabs de comprimidos, aí já tentaram me comprar, eu não vendi bom, agora a gente já sabe a importância do domínio, já viu que eles podem ser baratos ou multimilionários né e que só comprando a gente pode manter a exclusividade, e agora o que a gente faz? vai ter que desembolsar milhares de dólares? pagar quantias desobitantes para manter o domínio no nosso nome? pô Peter, você disse que era de graça, está me enganando? calma, agora que eu vou mostrar o pulo do gato de domínio grátis que eu falei para vocês na roxinha né, quando você contrata uma hospedagem de 12 meses ou mais, você ganha o domínio grátis por um ano peter, mas pô, você tem que contratar hospedagem? pô, você tem que ter hospedagem para ter um domínio né cara e isso inclui domínios .com, .com.br, entre vários outros que você quiser geralmente, o que acontece, inclusive comigo também ok, as empresas e eu também as empresas compram todas as terminações, todas as extensões de domínio possíveis e sempre que alguém cair em uma outra terminação, é redirecionado para o .com.br, que é o mais usado e também a que as pessoas mais confiam, por exemplo, se você cair lá em nerd.io, cair no em nerd.com.br está acontecendo isso agora Peter? não, porque eu esqueci de registrar esse aposto que algum de vocês iria registrar né malandro, mas se registrar fica para você, eu não vou comprar não é o certo a se fazer, você acha que o google vai deixar alguém comprar algum google com uma extensão? para se você digitar google.net, tem que cair no google.com, lógico, imagina youtube.pro é teu com certeza o youtube vai querer te contatar para vender né, aliás, rapidinho tá? eu vou só contar uma história rápida aqui para vocês, eu tenho um domínio chamado google.com, esse domínio funciona durante muito tempo com as minhas cifras e tablaturas né, eu tinha um domínio gringo que eu mostrava cifras e tablaturas em inglês, um dia e eu botava lá o AdSense, eu ganhava dinheiro com o google, um dia o google mandou uma carta pra mim dizendo, não vamos mais patrocinar o teu site, porque o domínio parece com o nosso o que que eu fiz? você acha que eu caguei para isso? não, fui lá e mudei o domínio do meu mudei o meu nome, eu continuo tendo domínio google.net, mas hoje é guitarntabs.com, lógico, eu vou perder? vou perder essa mamata? não né, tive que mudar mas vamos lá, se você quiser aqui agora, vim aqui comprar um domínio, porque você pode comprar um domínio agora e nem precisa ter hospedagem né, ok? fazendo isso você só garante a exclusividade e o uso dele, mas você não tem uma hospedagem pro teu site, você não faz nada, você fica só com o domínio, tipo, ele é meu, eu tenho vários domínios assim ok? que não tem hospedagem, porque pra garantir pra mim, pra um dia se eu quiser usar, tá lá, eu perco o dinheiro né, porque eu pago pago por ano pra ter uma hospedagem, pouquinho, mas pago, uma merrequinha por nada, mas pago, mas se você não tem hospedagem você não está usando aquilo, entende? é quase como se fosse um terreno sem casa, então melhor do que só comprar o domínio é comprar a hospedagem pra usar o domínio e ganhar o domínio totalmente de graça, é quase como se comprar um terreno e alguém te dá a casa junto, é exatamente isso, e aproveita que já tá rolando a black friday agora na rostiga, e os planos já estão a partir de R$11,99 por mês galera, acredita, é muito barato, e ó, o cupom PETER, ó que cupom bonito né, o cupom PETER tem desconto cumulativo te garante mais de 10% de desconto extra, você quer melhor que isso? se liga aqui na minha tela, olha os valores que estão agora, olha, no plano premium R$11,99 por mês tá barato demais, você tem acesso a muita coisa aqui cara, eu acho a rostiga realmente top demais, não tenho o que falar, acho a rostiga disparada assim, o melhor serviço de hospedagem de sites, de domínio, tudo relacionado à internet e aqui embaixo você rola, você vê o que você tem direito, só nesse premium aqui ó, você tem direito a 100 sites ah cara, quantidade máxima de sites permitidos por conta, é pouco hein rostiga, sem sites sem, galera, sem site, rostiga, o que que eu vou fazer com tanto site assim? mas eu quero e vou querer todos hein, desempenho padrão, 100gb de armazenamento SSD SSD na minha época eu não tinha porra, não tinha SSD, é muito mais rápido, o site fica muito mais rápido, tá vendo? backup semanais, não, isso não tem nem no meu provedor hoje, eu tenho que pagar esse serviço a parte aqui por R$11,99 você consegue, ok? por R$11,99 você consegue, backup grátis, e eu já me ferrei, eu tenho que trazer pra vocês minhas histórias de derrota na internet, eu já me ferrei por causa que eu não tinha backup a rostiga faz pra vocês backup semanais, ó, e-mail grátis, vamos ver aqui ó queria ter 100 contas de e-mail condomínio próprio e 100 custos, sabe o que significa isso? é e-mail pra toda a tua família você pode até cobrar por e-mail pra galera que trabalha com você, pra galera da tua família, pessoa, isso é maneiro demais enfim, uma série de outras coisas aqui, só nesse plano premium você tem outros planos aqui também, ok? pra vocês darem uma olhadinha e assim, a rostiga te atende em tudo, tanto hospedagem quanto migração de sites que é automático e grátis backups, largura de banda, é tudo top, entende? você pode administrar 100 domínios em uma única conta e o plano de hospedagem tá insano, por exemplo, no plano business né, que é o mais popular, você compra o plano de hospedagem por um ano e ganha o registro de um domínio por um ano grátis, aqui galera, R$16,99 por mês, sério R$16,99 por mês pra você ter o teu domínio com tudo isso aqui ó, eu tava citando pra vocês o premium, olha você tem de novo direito a 100 site, desempenho aprimorado em até 5x, 200gb de armazenamento você pode botar coisa pra caramba lá dentro né, backups diários, olha isso e-mail grátis, SSL ilimitados, é muita coisa, e os clientes da rostiga ainda tem 30 dias pra testar ou todo o dinheiro de volta, o melhor uptime do mundo, servidores em vários países, suporte 24 horas, tutoriais eu acho que vale a pena demais pelo tanto de recursos e de vantagem, e o preço é muito pequeno por tudo que você leva não é à toa que são mais de 2 milhões de usuários da rostiga, é por isso que eu indico você fazer o seu domínio por aqui pela rostiga, e agora com domínio e hospedagem, aí você é livre pra fazer o que você bem entender com o teu site o que eu quero dizer com isso, você pode criar e-commerce, dá pra criar sites institucionais, dropshipping dá pra criar blogs de conteúdo, dá pra fazer o que você quiser, redirecionamento pro teu perfil no instagram, no youtube com o teu domínio, tua hospedagem, você não precisa de mais nada pra criar tua presença na internet se profissionalizar realmente, entende? E conseguir muito mais clientes se você quiser, por exemplo, você pode inclusive ter o teu e-mail, imagina eu arroba peterjordan.com.br ou peter arroba jordan.com.br e sim, eu tenho os dois domínios, imagina você ter o domínio pra você fazer o teu e-mail com o teu nome sei lá, vamos supor que o teu nome é marcio oliveira marcio arroba oliveira.com.br, imagina isso e assim, além de ser muito simples e prático criar um site com a rosca e o wordpress aqui no canal eu tenho um vídeo prático ensinando passo a passo pra você criar o teu site na rosca então sim, você não tem mais desculpas pra não fazer, tá fácil demais eu já te mostrei como criar o site, como conseguir hospedagem e de quebra um domínio grátis só falta eu pegar o teu login assim e criar o site pra você, né? e claro, pra ficar melhor, aproveita o precinho da black friday, que vai durar o mês todo de novembro e não esquece de usar o cupom peter lá na rosca pra garantir 10% de desconto extra ou seja, além desses preços você ainda tem 10% de desconto extra aproveita esse momento pra garantir o teu domínio, e agora ou nunca, galera depois você não vai pegar uma oportunidade dessas e se alguém registra o teu domínio na tua frente, né? sim, teve gente que perdeu o teu domínio do próprio nome do próprio nome, às vezes você quer registrar só o seu sobrenome alguém já pegou, entende? é isso galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo eu gosto demais de falar sobre website pra mim sobre internet como um todo, é muito bom aliás, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre internet, sobre site, blogs wordpress, SEO é a minha especialidade, de verdade eu sou especialista em SEO pra site e pra youtube então se pedir eu trago pra vocês obrigado por esse vídeo, se puder ajudar o canal com a tua inscrição aí sim você deixa o combo completo, ok? com a tua inscrição e com o sininho, tô feliz demais galera tamo junto pra caramba, espero você no próximo vídeo valeu, fui! Fui!